Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Eu sou Cristina Ananias, trabalhadora do Gresg. E nós estamos aqui esse mês, mais uma vez, para darmos continuidade ao estudo do livro Dimensões Espirituais do Centro Espírita, de Sueli Caldas Schubert. Rogamos, então, a espiritualidade amiga, aos mentores da nossa casa, que estejam conosco durante este momento e que estaremos transmitindo os conhecimentos que foram compilados nesse material. Que essa espiritualidade amiga possa suprir as nossas deficiências e colaborar com o nosso estudo, ao qual damos início nesse mundo. Que assim seja, graças a Deus. Então, vamos compartilhar a nossa tela. Fazer aqueles ajustes de sempre. Então, meus queridos amigos, no mês passado, nós estudamos a primeira parte do capítulo Psicofonia Inconsciente. E vamos dar continuidade a esse estudo nesse momento. Então, os aspectos importantes do último estudo. Nós falamos sobre sonambulismo, que é um distúrbio de comportamento que se origina durante o sono, sendo mais comum em crianças, onde é mais atribuído ao processo de maturação cerebral e, acontecendo em adultos, é mais facilmente atribuído a condições de estresse. A psicofonia inconsciente e a psicofonia sonambúlica. Que, embora ambos os termos sejam aceitos para o mesmo tipo de psicofonia, de mediunidade, entende-se, na verdade, que a psicofonia sonambúlica trata-se mais de um fenômeno anímico. Ou seja, é produzido pela alma do próprio médium. Não havendo, aí, nesse caso, a proximidade de um espírito dando comunicação. Nós sugerimos a leitura das questões 425 a 438 de O Livro dos Espíritos, que trata sobre o sonambulismo, e a questão 439, que faz referência ao sonambulismo e ao êxtase. Passamos ao estudo do capítulo 8 do livro Nos Domínios da Mediunidade de André Luiz, onde tivemos a observação da psicofonia inconsciente como predominância mediúnica de Celina, atentando para as diferenças entre as características dela, Eugênio e de Antônio Castro. Antônio Castro, inclusive, ele não é mencionado no estudo da psicofonia inconsciente, dado que, quando nós estudamos sobre a equipe mediúnica de Raul Silva, que é o grupo, objeto do estudo de André Luiz nesse livro, nós vimos que ele tinha, assim, ele estava em início ainda de desenvolvimento dessa potencialidade mediúnica que ele tem. Então, por conta disso, nós resolvemos trazer para deixar muito clara a diferença que existe entre a capacidade dos dois médiums, considerando também a experiência que a Celina já tinha em relação ao Antônio Castro, que ainda estava numa fase que a gente entende de início de desenvolvimento. Nós trouxemos essa imagem da psicofonia consciente e da psicofonia inconsciente, lembrando que na psicofonia consciente, o médium, ele está muito próximo, o perispírito do médium se mantém muito próximo do seu corpo, e a comunicação se dá do equipamento cerebral do espírito comunicante diretamente com o cérebro do médium. E fica mais fácil também, nesse caso, que o médium tenha mais controle sobre as atitudes, sobre as palavras, sobre o comportamento, de uma forma geral, desse espírito comunicante. Na psicofonia inconsciente, o perispírito do médium fica mais afastado, e a comunicação se dá do equipamento cerebral do espírito comunicante diretamente com o equipamento de voz do médium comunicante, ou seja, pelo seu aparelho vocal. E a gente trouxe também aquela lembrança da equipe mediúnica, onde a gente traz sobre a mediunidade da Eugênia, tudo que é referente à Eugênia, que nós estudamos lá no capítulo 6, quando a gente falou da equipe mediúnica. Então, a diferença que há entre Eugênia e Celina em relação às suas capacidades mediúnicas. A Eugênia, ela tem um grande potencial, mas ela é uma médium de psicofonia consciente. Já a Celina, ela também tem um grande potencial, todas as duas com seu potencial desenvolvido. É importante a gente deixar isso muito claro. Mas, no caso da Celina, ela é uma médium que faz a psicofonia inconsciente. E nós vimos também que, apesar disso, ela tem muito controle sobre tudo que acontece. mesmo que a comunicação se dê diretamente do espírito para o aparelho vocal da médium, a Celina, ela consegue envolver aquele espírito em sofrimento para que ele possa dar a sua comunicação da forma mais confortável possível. Então, a diferença entre esses dois tipos de psicofonia. Então, nós vamos ver um pouquinho assim, mais profundamente, vamos fazer essa lembrança do capítulo 6 dos domínios da mediunidade. Então, a gente traz que aqui na atuação da médium Eugênia, o André diz que leves fios brilhantes ligavam a fronte da alma da médium, desligada do seu veículo físico ao cérebro da entidade comunicante. embora senhoreando as forças da médium, o espírito comunicante permanecia controlado por ela, a quem, então, ele se emanava pela corrente nervosa, através da qual a médium estaria informada de todas as palavras que ele mentalizasse e pretendesse dizer. Dessa forma, ela tem o controle não somente das palavras, mas como das atitudes, porque, em alguns casos, os espíritos, dependendo do seu grau de perturbação, do seu grau de inconformação, colocando dessa forma um pouco mais suave, eles têm tendência a querer bater nas mesas, trazer alguns comportamentos físicos que denotam toda a sua insatisfação e chegam até a ser violentos. Então, dessa forma, quando o médium ele já percebe o que o espírito comunicante pretende, ele, por ser consciente, ele tem condição de controlar essas reações durante a comunicação. Segundo o instrutor Aulus, consciente de todas as intenções do espírito infortunado, a médium reservava-se o direito de corrigi-la em qualquer inconveniência. Então, pela corrente nervosa, conhecer-lhe-á as palavras na formação, apreciando-as previamente, de vez que os impulsos mentais dele lhe percutem sobre o pensamento como verdadeiras marteladas. Pode, assim, frustrar-lhe qualquer abuso, fiscalizando-lhe os propósitos e expressões. Então, isso é com relação às palavras, porque, às vezes, o espírito quer se manifestar de uma forma muito grosseira. Então, o médium consegue controlar isso e também com relação às atitudes. Um outro dado importante é que a alma de Eugênia, a médium, se conservava bem próxima de seu corpo físico. Então, é só a gente lembrar daquela imagem. A gente percebe que o médium, nessa imagem que nós trouxemos ainda há pouco, todos os seus corpos espirituais estão muito próximos dele. E a comunicação se dá do equipamento cerebral do espírito comunicante para o cérebro do médium que está permitindo a comunicação. Então, isso fica muito visível e, dessa forma, é nesse sentido, principalmente, nesse sentido que se dá a psicofonia consciente. Não necessariamente no final dessa comunicação, o médium vai lembrar de tudo que aconteceu, de todas as palavras que foram ditas, não necessariamente vai acontecer isso. Essa consciência se dá no aspecto de que o médium tem um controle mais efetivo sobre as coisas que estão acontecendo no momento da comunicação. e isso é muito importante, porque, dependendo da circunstância, o médium consegue, de fato, controlar de uma forma muito, mas muito eficiente mesmo toda e qualquer reação mais agressiva e mais grosseira do espírito comunicante. já a psicofonia inconsciente, que é o tema do capítulo 8 do livro Nos Domínios da Mediunidade, traz que agora a médium é a Celina, que é a médium que tem essa característica. Então, André diz que assim que viu o espírito sofredor, a alma da médium desvencilhou-se do corpo físico como alguém que se entregasse a sono profundo e conduziu consigo a aura brilhante de que se coroavam. Fitando o desesperado visitante com simpatia, abriu-lhe os braços, auxiliando-o a senhorear o veículo físico, então em sombra. Como se for atraído por vigoroso ímã, o sofredor arrojou-se sobre a organização física de Celino, colando-se a ela instintivamente. Auxiliado por outro espírito, ele sentou-se com dificuldade, afigurando-se a André Luiz estar intensivamente ligado ao cérebro físico da médium. E aí a gente volta de novo, mais uma vez, para lembrar dessa última, dessa figura que traz realmente essa visão para a gente. No caso, o perispírito do médium fica muito mais afastado e o equipamento cerebral do espírito comunicante se liga diretamente ao aparelho vocal do médium que está dando a comunicação. Através desse médium o espírito está dando a comunicação. Então, é de uma forma direta. Só que como é que acontece então esse controle? Então, neste caso, Celina surge como uma abnegada mãezinha, tal a devoção afetiva para o com hóspede infortunado. Partiam dela os fios brilhantes a envolvê-lo inteiramente e o recém-chegado em vista disso, não obstante o senhor de si, demonstrava-se criteriosamente controlado, assemelhando-se a um peixe furioso entre os estreitos limites de um recipiente. Então, nesse caso que a gente percebe, a alma de Celina, o perispírito de Celina, estando mais afastada do corpo físico, envolve esse espírito e controla ele de perispírito para perispírito. Então, o controle, a médium ela continua encarnada, ela continua viva, ela continua consciente e responsável pelo seu aparelho físico, mas ela auxilia esse espírito em sofrimento que precisa dar a sua comunicação de uma forma de perispírito para perispírito. Então, o comunicante projetava de si estiletes de trevo que se fundiam na luz com que a alma de Celina o rodeava, dedicada. Ele tentava gritar impropérios, mas em vão. Celina era um instrumento passivo no exterior. Entretanto, nas profundezas do ser, mostrava as qualidades morais positivas que lhe eram conquistas inalienáveis, impedindo aquele irmão de qualquer manifestação menos digna. Então, o controle que Eugênia exercia diretamente ao espírito comunicante por ela estar consciente, Celina fazia de perispírito para perispírito. Então, quando a mensagem chegava no aparelho vocal do corpo dela, já estava, é assim, já havia uma transformação de tudo aquilo que esse espírito gostaria de fato de transmitir, uma vez que ele estava controlado diretamente pelo perispírito da médium que dava essa passividade. O instrutor Aulus diz que Celina constituía um exemplo de sonâmbula perfeita e explicou a psicofonia em seu caso se processa sem necessidade de ligação da corrente nervosa do cérebro mediúnico à mente do hóspede que o ocupa. A espontaneidade dela é tamanha na seção dos seus recursos que não tem qualquer dificuldade para desligar-se de maneira automática do campo sensório perdendo provisoriamente o contato com os centros motores da vida cerebral. Sua posição medianímica era de extrema passividade por isso mesmo revelava-se o espírito comunicante mais seguro de si na exteriorização da própria personalidade. Esse fato não significa que a médium estivesse ausente ou irresponsável. Junto de seu corpo agia como mãe generosa auxiliando o sofredor que por ela se exprimia qual se fora frágil protegido de sua bondade. Atraiu-o a si exercendo um sacrifício voluntário que lhe é doce o coração fraterno e José Maria desvairado e desditoso imensamente inferior a ela não lhe pôde resistir. Permanece assim agressivo tanto quanto é mas vê-se controlado em suas menores expressões porque a mente superior subordina as que se lhe situam à retaguarda nos domínios do espírito. Então aqui a gente pode entender a gente pode perceber que na verdade mesmo que o médium ele seja inconsciente ele não deixa de ser responsável pelo seu aparelho físico. ele perde a consciência pelo fato de que seu perispírito está mais afastado do corpo pelo efeito do sonambulismo mas ele permanece responsável pelo seu aparelho físico e também responsável pela comunicação que o espírito comunicante vai trazer através desse aparelho. Então embora essa comunicação ela seja feita de uma forma mais direta não passa assim pelo crivo do cérebro daquele médium mas está sendo controlado através do perispírito desse médium que age de uma forma direta no espírito comunicante. Importa refletirmos agora diante disto tudo o que nos está sendo explicado por André Luiz e Aulus sobre as características do tipo de mediunidade das médiuns Eugênia e Celina e sobre a diferença entre Celina e Antônio Castro. Lembrando que essa diferença foi trazida por nós nesse estudo para que a gente possa realmente analisar e trazer a nossa recordação de temas que nós já estudamos anteriormente sobre as questões do desenvolvimento mediúnico. Como é importante a gente trabalhar e desenvolver as nossas mediunidades para que as nossas mediunidades possam de fato atender aos desígnios de Jesus no momento dos trabalhos mediúnicos. Então basicamente o que difere o médium consciente daquele que é inconsciente é o nível digamos assim do estado de transe próprio de cada um. Genericamente define-se o transe como um estado alterado de consciência. Concluindo as observações sobre o caso Aulus explicou o sonambulismo puro quando em mãos desavisadas pode produzir belos fenômenos mas é menos útil na construção espiritual do bem. A psicofonia inconsciente naqueles que não possuem méritos morais suficientes à própria defesa pode levar à possessão sempre nociva e que por isso apenas se evidencia integral nos obsessos que se renderam às forças vampirizantes. E aí a gente precisa lembrar de novo dessa diferença sutil que existe entre Antônio Castro e Celina porque aqui Aulus até ele coloca isso de uma forma muito clara para a gente quando ele diz que quando Antônio Castro empresta o veículo a entidades dementes ou sofredoras reclama nos cautela ou seja a equipe espiritual tem trabalho com esse médium não obstante já ter trabalho com a comunicação dos espíritos que serão recebidos naquela reunião um médium em desequilíbrio ou um médium que ainda não tem plenamente desenvolvida os domínios das suas capacidades mediúnicas dão muito trabalho à equipe mediúnica então é lógico que para que ele tenha experiência ele precisa praticar mas certamente aos poucos considerando que as primeiras experiências não devem ter sido muito favoráveis provavelmente esse médium ele passou a exercitar a sua experiência a sua prática com comunicações mais suaves que não demandem dele muito controle sobre esses espíritos considerando a particularidade de que isso é feito de perispírito para perispírito então vamos ler tudo o que Aulus coloca aqui então Antônio Carlos quando ele empresta o veículo a entidades dementes ou sofredoras reclama nos cautela por quanto quase sempre deixa o corpo à mercê dos comunicantes quando ele compete o dever de ajudar-nos na contenção deles que é o que faz Celina Celina controla José Maria antes de José Maria dar a sua comunicação então quando ele começa a dar a comunicação ela já está controlando ele então a fim de que o nosso tentame de fraternidade não lhe traga prejuízo à organização física é necessário que a equipe espiritual intervenha de forma que por exemplo se o espírito que vem dar a comunicação for um espírito que esteja assim muito nervoso e com assim comportamento muito violento provavelmente ele vai querer bater na mesa ele vai querer xingar ele vai querer ter algumas atitudes que mesmo sendo a ele assim em tese permitida a manifestação já que o médium ele é inconsciente esse médium teria que estar controlando ele de perispírito para perispírito porque ele pode até manifestar o seu descontentamento ele pode manifestar a sua raiva ele pode manifestar toda a tristeza que ele traz em si mas tudo isso tem que ser controlado pelo médium quando numa reunião mediúnica um espírito dando comunicação ele tem alguma reação que é muito violenta ao ponto dele bater na mesa dele socar a mesa porque pode acontecer mas isso denota o desequilíbrio do médium entenda que o desequilíbrio significa talvez a inexperiência que é o caso de Antônio Castro aqui esse tipo de confortamento a gente não observa na Celina que embora já tenha o mesmo tipo de mediunidade possui outras características próprias morais dela próprias e a experiência então já começando que Antônio Castro é um moço bem intencionado e a Celina já é uma senhora então a gente até entende que esse esclarecimento já traz pra gente que Celina já é uma pessoa que já tem mais maturidade desculpa gente que já tem mais maturidade é uma pessoa que provavelmente já tem bastante tempo de prática mediúnica então ela já tem mais controle ela já tem mais experiência mesmo mais prática que faz dela realmente uma médium muito eficiente e com capacidade de lidar com espíritos com a gravidade de José Maria então vamos falar um pouco sobre transe e transe mediúnico então genericamente define-se o transe como um estado alterado de consciência onde podem ocorrer vários fenômenos neurofisiológicos entre os principais podemos citar a ausência de dor alucinações amnésia paralisia e alta sugestionabilidade o transe mediúnico é um estado alterado de consciência do médium que possibilita a expansão do seu perispírito para que ocorra necessária sintonia e imantação com o espírito que deseja comunicar-se essa informação está no livro Mediunidade Caminho para Ser Feliz que é de autoria da Sueli Caldas Schubert você já parou para pensar como fica o cérebro no estado de transe uma pesquisa feita por cientistas brasileiros e norte-americanos com 10 médiums e publicada na prestigiada revista científica norte-americana Close One observou que ao psicografar os médiums escrevem textos mais complexos do que quando estão conscientes no entanto usam menos as áreas do cérebro envolvidas em criatividade e planejamento durante a psicografia entram em transe e começam a escrever mensagens que acreditam foram ditadas por espíritos o estudo foi apresentado pelo psicólogo clínico e doutor em neurociências e comportamento Júlio Pérez no quarto simpósio internacional de medicinas tradicionais e práticas contemplativas o estudo foi promovido pela Universidade Federal de São Paulo em parceria com a associação Palas Athena esse estudo ele foi publicado nesse portal em 2019 então como foi feita essa pesquisa os cientistas conduziram os médiums brasileiros até a Universidade da Pensilvânia nos Estados Unidos onde foram feitos os registros segundo o estudo logo após entrar em estado de transe e escrever em textos os médiums foram dirigidos a um aparelho de tomografia no qual os pesquisadores fotografavam o cérebro o objetivo a ideia era descobrir se áreas relacionadas ao foco planejamento habilidade linguística e criatividades mobilizadas pela escrita recebiam um fluxo maior de sangue que era o indicador seguro de maior atividade também foi solicitado aos médiums que eles escrevessem um texto durante 25 minutos novamente após a atividade tiveram seu cérebro examinado as redações tinham temas parecidos com aqueles escrevidos durante o transe a importância da espiritualidade princípios éticos e a importância da aproximação entre ciência e espiritualidade Resultado Quando compararam as imagens dos cérebros em diferentes momentos os pesquisadores notaram diferenças Assim áreas relacionadas a criatividade e planejamento recebiam menos fluxo de sangue durante a psicografia do que durante a redação em estado consciente No entanto os textos produzidos pelos médiums com mais experiência em estado de transe ganharam notas mais altas do que aqueles produzidos conscientemente Vocês viram que coisa interessante que foi pesquisado aqui? Quer dizer quando eu estou em transe mediúnico áreas do meu cérebro não funcionam mas eu eu entre aspas eu estou ali escrevendo um texto estou desenvolvendo um texto Já de forma consciente eu desenvolvo um texto e essas áreas que não assim não aparecem no momento que eu estou em transe aparecem no momento em que eu estou consciente então as redações elas foram avaliadas por um especialista em língua e literatura brasileiro pelos mesmos critérios utilizados em provas vestibular ou seja o especialista analisou pontuação ortografia concordância verbal e nominal colocação de pronomes desenvolvimento do tema e consistência e etc As áreas do cérebro ligados à escrita que mostraram alteração no estudo foram as seguintes pulmem esquerdo hipocampo esquerdo giro ocipital esquerdo síngulo giro temporal direito superior e giro pré-central Estado de transe ou dissociação Segundo os autores do estudo os resultados indicam a impossibilidade dos médios estarem fingindo ao criarem os textos mais elaborados ou seja não havia possibilidade de haver um estado de dissociação inclusive esse é o argumento usado com frequência para explicar os transes mediúnicos essa impossibilidade se dá pelo fato de que fingir exigiria ativação dos circuitos relacionados a criatividade e planejamento que ficam inativos durante o momento em que o médium está psicografando como é feito os médios relatavam estar com a mente relaxada o que poderia explicar a menor atividade do cérebro em geral no entanto somente o relaxamento não explicaria o fato das áreas ligadas ao processo cognitivo de criar um texto terem sido menos ativadas durante o estado de transe ou seja isso independe da vontade do médium o médium ele não tem entre aspas controle sobre a atividade cerebral durante o momento em que ele está psicografando porque isso não depende dele para os praticantes do kardecismo a explicação é clara espíritos estavam ditando os textos ou escrevendo através de suas mãos contudo avaliar essa hipótese não foi a função do estudo os cientistas defendem que os dados introdutórios e feitos com uma pequena amostra podem ajudar outros pesquisadores a entender melhor o que acontece durante os chamados estados de dissociação esse é o nome dado pela psiquiatria a fenômenos como ouvir vozes ter visões e mudar a personalidade seria atribuído a uma outra coisa a pesquisa aponta para potenciar utilidade de estudos aprofundados sobre os estados dissociativos da consciência e experiências espirituais em aumentar o nosso entendimento da mente e sua relação com o cérebro complementam Pérez e os outros autores o que é o estado de dissociação é uma alteração na consciência que distancia as pessoas da realidade experiências de dissociação são comuns em diversas religiões porém só costumam ser estudadas na neuroimagem quando constituem fator de risco para doenças psiquiátricas afirmam os cientistas após revisão na literatura para os pesquisadores faltam estudos mais modernos sobre o que acontece no cérebro de pessoas que entram em estado de transe sem essas doenças embora o estudo de experiências espirituais como a mediunidade seja seminal para o desenvolvimento da nossa compreensão atual da mente a sua relevância foi negligenciada por pesquisadores no século passado apontam basicamente o que difere o médium consciente daquele que é inconsciente é o nível digamos assim do estado de transe próprio de cada um falamos sobre isso um pouquinho antes Jaime Servino no livro Além do Inconsciente esclarece que a interiorização da consciência é o aspecto básico do transe portanto o transe mediúnico é um estado alterado de consciência do médium que possibilita a expansão do seu perispírito para que ocorra a necessária sintonia e imantação com o espírito que deseja comunicar-se o transe pode ser superficial ou profundo dependendo dos gêneros de mediunidade que a pessoa apresenta deve-se levar em conta que para sintonia com determinados espíritos é imprescindível um transe mais profundo de acordo com o tipo de mensagem a ser transmitida no transe mediúnico superficial o médium não perde a consciência e sabe o que está ocorrendo no transe profundo também chamado de sonumbúlico o médium fica inconsciente e ao terminar a mensagem do espírito comunicante não se recorda do seu conteúdo e do que lhe ocorreu compreende-se que existem muitas gradações nestes dois tipos de transe nós conversamos um pouco antes sobre essa questão da mediunidade consciente e inconsciente na mediunidade consciente não significa necessariamente que o médium vai lembrar com exatidão da mensagem que foi transmitida pelo espírito comunicante na mediunidade inconsciente entende-se que o médium não irá lembrar de forma alguma exatamente porque isso não passa pelo cérebro dele essa mensagem sai do equipamento cerebral do espírito comunicante diretamente para o aparelho vocal do médium é diferente da mediunidade consciente embora não seja assim impossível que esse médium apesar disso ele vá lembrar com exatidão da mensagem que foi transmitida pelo espírito comunicante o transe mediúnico não deve ser confundido com estados patológicos tais como estado crepuscular dos estéricos e epiléticos em casos de traumatismos crânio-encefálicos delírio febril estado de coma pode surgir eventualmente o transe mas que em nada se relaciona com o de caráter mediúnico o que é o estado crepuscular é um estreitamento súbito e transitório do campo da consciência com a conservação de uma atividade automática e mais ou menos bem coordenada o contato com a realidade é menor mas não totalmente abolido e a consciência não sofre alteração de nível ou grau permanecendo lúcida a palavra crepuscular deriva do latim crepúsculo que se refere a luminosidade que precede o nascer do sol ou persiste por algum tempo após o pôr do sol quando a luz não é totalmente clara o estado crepuscular portanto difere tanto do comportamento diurno como do noturno esse distúrbio nunca aparece de forma primária geralmente é uma manifestação de alguma doença subjacente e quase sempre estão associados com despertar do sono epilepsia histeria e sonambulismo existe ainda um outro tipo de transe que é o anímico ou seja é provocado pelo espírito do próprio médium sem que haja intervenção de um espírito desencarnado este estado acontece pela propriedade de expansão do perispírito e de um estado alterado de consciência estes dados acerca do transe foram extraídos do livro mediunidade caminho para ser feliz é o que acontece com os sonâmbulos conforme mencionamos na primeira parte do estudo deste capítulo o caso do rapaz que apresentava uma segunda vista muito aguçada inferimos em resumo com relação a Celino transe profundo com facilidade de expansão do perispírito ou seja de desdobramento mantenha o controle especialmente por suas qualidades morais muito superiores ao comunicante após o transe não guarda lembrança da comunicação por não haver registro em seu cérebro físico como também por não haver nenhuma vantagem dessa recordação se ao contrário fosse um espírito mais elevado poderia registrar mais nitidamente a mensagem para sua edificação ou não isso depende muito da necessidade de que essa médium teria para guardar isso essa impressão esse registro mais nítido normalmente na psicofonia inconsciente mesmo sendo uma mensagem de um espírito superior de um espírito mais elevado o médium não tem consciência da mensagem pode guardar uma sensação melhor uma sensação mais agradável pelo cunho da própria experiência de estar dando comunicação para um espírito mais elevado de sentimentos mais nobres mas não significa necessariamente que por causa disso esse médium vai ter esse nível de consciência pode acontecer como não pode acontecer quanto a mediunidade de Eugênia por ser médium consciente o transe é superficial possibilitando-lhe um desdobramento mais próximo ao corpo físico e um controle vigilante embora também fraterno e carinhoso incluímos por achar muito importante as características de Antônio Castro que também sendo médium inconsciente mas ainda não estando adequadamente preparado não deve colaborar com trabalhos dessa natureza porque nesse caso sua contribuição é prejudicial ao trabalho e talvez a ele mesmo devemos lembrar que o próprio Aulus coloca que ele no momento da comunicação acaba dando muito trabalho à equipe espiritual porque ele não controla o espírito comunicante e põe em risco o próprio aparelho físico além de ter todas aquelas questões das palavras mais grosseiras desculpa alguns episódios de violência que podem acontecer porque aquele espírito ele não está devidamente controlado e toda aquela questão ele está com raiva ele vai e bate na mesa então isso tudo acontece por conta do médium ele não está controlando aquele espírito no momento da comunicação ainda que a mediunidade dele seja de psicofonia inconsciente por sua vez Hilário anotando as diferenças entre as duas médiuns pergunta se dona Celina não fosse a trabalhadora hábil capaz de intervir a tempo em qualquer circunstância menos agradável não seria preferível as faculdades de dona Eugênio eis a resposta de Algos sim Hilário você tem razão o sonambulismo puro quando em mãos desavisadas pode produzir belos fenômenos mas é menos útil na construção espiritual do bem a psicofonia inconsciente naqueles que não possuem méritos morais suficientes à própria defesa pode levar à possessão sempre nociva e que por isso apenas se evidencia integral nos obsessos que se renderam as forças vampirizantes lembrando que além da questão moral é necessário que esse médium ele estude não somente sobre mediunidade mas também sobre outros assuntos relacionados a questões de espiritualidade para que ele possa de fato quanto mais cultura ele adquire mais condição ele tem de ser um melhor instrumento além das questões morais quanto mais quanto mais eu melhoro a minha condição moral mais eu grangeio pontos ao meu favor com relação às minhas questões mediúnicas mas isso também pode não ser suficiente se eu se eu estiver estudando além da prática além do comprometimento com a equipe além da pontualidade além da assiduidade tudo isso faz parte desse combo de qualidades que o médium precisa ter e vai adquirindo ao longo do tempo hilário faz novas considerações e indaga quanto a comunicação de uma entidade intelectualmente superior ao médium como seria o controle possibilitando a uma nova explicação do orientador no final do capítulo em estudo se o comunicante fosse nessa hipótese uma inteligência degenerada e perversa a fiscalização ocorreria por conta dos mentores da casa e em se tratando de um mensageiro com elevado patrimônio de conhecimento e virtude a médium apassivar-se-ia com satisfação porquanto ele aproveitaria as vantagens da presença tal como o rio se beneficia com as chuvas que caem do alto ou seja eu posso ser muito inteligente mas não ter as condições morais necessárias para me fazer de fato um espírito comunicante que não ponha em risco a questão da mediunidade mas eu posso também ser um espírito realmente de elevado ruim espiritual e trazer essa mensagem é lógico que eu como médium eu vou sentir a diferença da vibração de um espírito do outro e vou me sentir muito mais à vontade muito mais segura muito mais tranquila com relação à comunicação de um espírito de elevado teor espiritual em detrimento de um espírito que não esteja nessa mesma condição então de uma certa forma como eu estarei dando comunicação a um espírito de elevado punho espiritual eu me sentirei mais segura e de uma certa forma eu abaixarei a minha guarda para receber essa mensagem eu não me sentirei em risco eu não me sentirei de prontidão para controlar esse espírito de alguma forma porque normalmente a gente entende que um espírito assim ele vai trazer uma frequência uma vibração mais amena ele vai nos trazer mais segurança mais tranquilidade então isso vai facilitar essa comunicação ao passo que se eu estou dando comunicação a um espírito empedernido muito inteligente mas com uma inteligência como está escrito aqui degenerada e perversa então eu como médium eu já ficaria mais mais alerta mais em observação agora no caso se fosse uma coisa assim que eu não tivesse controle aí sim entraria no circuito que é o que acontece muitas vezes com Antônio Castro a espiritualidade ela toma conta da situação e cuida para que esse espírito não traga nenhum dano nenhum prejuízo nem a reunião nem ao médium comunicante nem a equipe dos médiums encarnados então José Marinho tanto renovado aceitando até mesmo a prece balsamizante é removido pelo mentor Clementino e seus auxiliares esse é o resultado final que a gente espera quando a gente participa de uma reunião mediúnica em que um espírito tão empedernido tão perturbado tão violento tão agressivo consegue ser atendido e recorrido para um tratamento devido pode acontecer do espírito se recusar e não seguir para o tratamento por quê? porque é respeitado o livre-arbítrio desse espírito então ele pode vir à mesa ele pode se comunicar ele vai ser controlado ele vai ser atendido ele vai receber os espaços as energias mas assim no final no final no final ele pode simplesmente dizer que não que ele não vai ficar e que ele vai embora pode acontecer pode acontecer e chegamos ao final né desse capítulo que eu considerei um capítulo maravilhoso de estudar tem muita coisa para estudar sobre isso e eu trouxe então uma mensagem né de Emmanuel que é do livro Mediunidade e Sintonia é a mensagem chama-se Mediunidade em que ele diz Mediunidade sem exercício no bem é semelhante ao título profissional sem a função que ele compete no mês que vem nós vamos estudar o capítulo Possessão aguardamos então vocês no próximo mês né e reiteramos o nosso recado para qualquer dúvida qualquer esclarecimento entre em contato conosco através dos nossos canais lá no Gresg nós teremos o maior prazer em responder a dúvidas e esclarecer alguns pontos que se fizerem necessários agradecemos muito a companhia de todos agradecemos muito por estarem estudando conosco e rogamos a espiritualidade amiga que tenhamos um mês maravilhoso cheio de muita proteção muito amor e com Jesus no nosso coração até por tudo muito obrigada por tudo e até a próxima Obrigado Obrigado Obrigado.